Vou deixar algumas filmagens no aeroporto de Montreal hoje de manhã e também no voo internacional de Montreal para Dallas. Estava quase vazio. Nunca vi nada parecido. Espero que todos vocês tomem as precauções necessárias para se manterem seguros desse vírus que está se espalhando rapidamente pelo mundo. Nas outras vezes em que parti de Montreal, voltando para os Estados Unidos, estes balcões de check-in sempre estiveram lotados. Você pode ver a maioria dos terminais estão fechados agora. Novamente, este é o mais silencioso que eu já vi neste aeroporto, dentro do terminal de Montreal. Normalmente saio a essa hora da manhã quando volto para os Estados Unidos. Em viagens anteriores, esta parte do terminal sempre esteve lotada. Mas no momento todas as lojas estão fechadas e o local está quase um deserto. Agora há pouco, em voo para Dallas, Fort Worth, Ivory, American Eagle. As you're getting settled, please place your personal items, either completely under the seat in front of you or in an overhead bin. Small lightweight items, wait place in the seat pocket. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir. Obrigado por ouvir.